Esse é o Carbarão. Já estão atrasados? Estão fazendo dois? Estão super atrasados. Trabalhar, trote. Pronto. Está feito. Pronto. Para ali. Muito obrigado, Ode. Vou fechar para as mostras. Ah, está bem. Para ali. 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 Está melhor? Mais estugado, mais estável. Conectá-lo? Ó doutor, este podia ter esperado um bocadinho mais. O homem está sempre a acelerar. Não é que... Nós não fazemos... Pois não era para fazer dois ao mesmo tempo, não é? Não, é só um. Deixou andar a passo, obrigou a andar a passo. Está melhor este dia. Vai. Mais conectado. Pois, o cavalo às vezes é difícil no início. Hoje eu vi o gajo aí mais correr. Agora tens de tomar conta da espada à direita, David. Quando ele quer subir começas a durar muito para dentro e solta-te a rédea esquerda. e baixa-te a cabeça, mas desliga-se todo. É menos importante ele ceder para ficar redondinho com o pescoço do que tu pôres o cavalo direito e então teres o ceder na linha de cima toda. Anda lá a passo, pá, que tu estás adiantado, faz favor. Ai, o caraças... O homem quer atorear. Não me deixa... Não me deixa algum homem trabalhar? Segura aí a rédea direita sem a passar para o lado de cá e abre um bocadinho a mão esquerda. Abre. Abre. Afasta do pescoço. Mas segura à direita. A mão esquerda... Olha para mim. Só assim. Não é assim. É abrir um bocadinho. Abre a mão esquerda. Pronto. E segura à direita. Não deixa o pescoço vir para cá. Segura à direita. Pronto. Agora olha para a frente. Olha para a frente. Não te ponhas à frente dele. Estabiliza o teu assietto. Pronto. Agora põe o cavalo no meio. E agora anda à direita à volta do picadeiro ou um bocadinho por dentro da parede mas a sentires isto. Isto. Oh! É que tens de tomar conta da espada à direita. Aí já não. Aí já está encurvado mais. Tu quando quiseres encurvar tens de pensar só nisto. A cabeça nunca vai fazer assim. A partir do momento em que fazes assim a espada vai-se logo embora para o outro lado. Não pense só na rédea esquerda. A tua rédea direita... Essa rédea esquerda é para o cavalo não ir com a cara muito para a direita no momento em que estás a usar a rédea direita. Isto. Tu tens de usar a rédea direita para o baixar. E a perna direita um bocadinho. Vira para cá. Não vais lá para o pé do outro cavalo. Não vais lá para o pé do outro cavalo. Isto. Agora tenta. Ora. Agora tenta com a tua rédea direita. A tua rédea direita é que trabalha. A esquerda aberta. Isto. A rédea direita. Fica quieto. Espera. Rédea direita. E não afaste-se tanto a perna de dentro. Continua a canalizar o cavalo para o meio das rédeas. Faz lá um círculo aqui à nossa frente para a gente ver a tua rédea de fora. Ok. Agora vais trabalhar. Estás a ver aí o pescoço. A batata que ele está a fazer na base do pescoço. Aí contra a rédea. Tenta lá fazer o círculo para a esquerda. Agora a queres encurvar para a direita. Como se quisesses encurvar para a direita. Como se quisesses encurvar para a direita. Como se quisesses encurvar para a direita. Sim. Não chegas a pôr muita cara na direita. Mas é mais sentires que se gostaria de encurvar. Ora. Agora quieto. Mas agora não entortes demais. Bem. Agora está a direita. Agora vira outra vez com a rédea direita contra o pescoço. Isso. E em direita. Isso. Réa direita. Ora. Até sentires que o cavalo vem para dentro também da rédea esquerda. Mas fica quieto. Pronto. Ora melhor. Réa direita. Réa direita. Isso. Sentes que eu quero empurrar esta espalda para aqui. Portanto aqui a tua perna direita e a tua rédea direita ajuda também. E a tua rédea... Não é baixá-lo pela esquerda porque te dá mais jeito. Percebes? Pois. Porque é um falso. É falso. Ora. A rédea direita. Good. Good. O cavalo galopou muito bem. Ora aí está. O cavalo é porreiro pá. O cavalo tem coisas. Já montei o cavalo no cavalo. O cavalo não espetáculo. Montas o cavalo passas na cabeça. É. Já o mandaste? Não. O cavalo tu tocas com o cavalo ao fundo um bocado. O cavalo não está... O passo. É. É. Bem. Mas também não sei até que ponto é que o passo não é assim também por... Da chitaria e... De chitaria e pouco conexão, pouco descontraído, não é? Bem, David. Olha o cavalo agora, hein? Agora, para este lado, lembra-te, a tua mão direita tem aí vontade própria. Deis ter a mão direita sossegada. Trabalho... Aquilo que estavas a fazer para o outro lado, que era colocares o cavalo usando mais a rédea dentro fora e estabilizando a réde dentro, aqui ainda mais... continuas a fazer a mesma coisa. Só que a tua mão direita às vezes tem uns jeitinhos. Isso. Mas está melhor. Vai. Melhor. Ok. Eu, por exemplo... Oh, oh, oh. Lembra-te. Primeira... Última passada de trote e primeira de galope tem que ser com qualidade e controle. Não é só a obediência da tradição. Tens que preparar, sentar-te, mais passadas... Atenção a que... É bem... Eu estou a gostar de ver... Tu estás a empurrar o cavalo mais para a frente para o pôr-te desconectado. Isso é ótimo. Já não estás a puxar-te de frente para trás. Estás a... Vocês conseguiram agora pôr o cavalo mais de trás para a frente. Mas que não seja... Não estejas sempre só com essa preocupação. Quando já estás com ele à tua frente, tenta também estabilizar. Percebe dessa parte. Isso é aquilo que a gente... Às vezes, quando aquilo vai bem, o David às vezes vai à procura de uma passada maior, maior, e depois, se ela durou o cavalo, estava a andar com as pernas para trás e... Atenção. Pois aí tu tens que montar, realmente, variar a energia, o equilíbrio, mas sempre a fechar de trás para a frente e não a deixar espreguiçar-se nas passadas. Ele já estava a empurrar mais. É, depois ele começa a fazer assim um... Ele empurra para estar bem, ele empurra justamente para o ter conectado, está certo, mas depois há momentos é que já está empurrado mais. É, é, é. Mas é isso... Uma coisa que é importante é ele experimentar. Pois, isso também é bom. É experimentar. Ele só tem que ter atenção. Quando está a chegar ao ponto em que o cavalo começa a espalmar-se e põe pernas para trás e mãos para a frente e dá as mãos, mas de uma maneira má, tens que, pronto, já passaste do ponto bom, já estás no ponto mau. Havia um bocadinho uma tendência de... Olha, isto está bom, não mexes. É, é, é. Não, hã? Não, tens que mexer. Mas o gajo está muito mais sólido, a conexão muito melhor. O gajo gosta mais daqui do que da veloura. O gajo na veloura demora um bocadinho mais a estabilizar. Hã? Agora, quando você tires bem, galopa um bocadinho. Hã? É, fica louco. Quando você tires bem, galopas, mas prepara a transição. Lembra-se, não é só a reação de sair a galopo, é a qualidade. Calma, avisa ou avisa ou prepara com calma. Melhora, isto é bem. Hã? É isso mesmo. O dar à cabeça um bocadinho foi... É um erro controlado, estás a ver? Mas tu preparaste e montaste para fazer melhor. É assim, não é surpreender o cavalo e o cavalo... Ah, olha, é para sair a galopo, pronto, é obediente. O obediente é a primeira coisa básica, mas é muito básico, não é? Estabiliza a tua mão direita. Estabiliza a tua rédea direita. Estabiliza mais a tua rédea direita. Direita, direita. Pois, dentro de quieta. Estabiliza a tua rédea direita. Isso. O cotovelo junto ao corpo, estabiliza, sem contrair o braço. E ele hoje com esta camisola vê-se menos, mas ele anda para a direita, vira o trunco para a esquerda às vezes. Tenta abaixar o teu ombro direito, ficares direito... Como é que se diz? Nos ombros. Os ombros perpendiculares à linha que estás a fazer, não é? Isso. Agora vai a direita. Quieto na rédea direita, mas ajuda-te com a rédea esquerda. Um bocadinho. Rédea esquerda. Rédea esquerda. Rédea esquerda. Rédea esquerda. Empurra para a frente, mas não deixe sair das pernas. Good. Vira outra vez. Rédea esquerda. Rédea esquerda. Isso. 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 É isso mesmo. Bem. Aqui já é o galopo. Que bem. Quieto, quieto. Isso. Rédea esquerda. Rédea esquerda, se ele estica. Rédea esquerda, bem as paragens devagarinho, suave. Mas rédea esquerda. Isso. Estabiliza a tua mão direita. Isso. Good. Agora voltas para o trote. Ok. Boa. 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 Good. Vai. Agora senta-te. Pronto. Aí vamos lá. Vem lá ao trote sentado e encontre uma zona de conforto. Que aí é um bocadinho difícil. O cavalo não é fácil de sentar. Mas tens de encontrar um trote em que tu te fazes em harmonia com o cavalo. E depois então começas a ir à procura do trote melhor ou do equilíbrio ou não sei o quê. Mas primeiro. Aqui bem. Bem. Isso. Isso. Olha. Olha aqui. A cabeça segura-te. Pronto. E não deixes que o rabo também desapareça. Não rodes tanto a bacia que tens o cocci já demasiado para a frente. Ou, ou, ou. Ele está desconfortável. Não está? Segura um bocadinho. Descontrai. Não apertes os joelhos. Isso. Pronto. Melhor aí. Oi, oi, oi. Ré de fora. Ré de fora. Isso. E pernas. E pernas. Vá, vá, vá. Bem, bem. Agora vai em frente na parede. Cante. Linha do meio. Se desce a perna direita. Não deixes para trás. Mais. Olha bem para a frente. Se desce a perna. Não é à rédea direita. Mais espadas. Abre a rédea esquerda. Leva a espada um bocadinho. Pronto. Olha, olha, olha. Estás a fazer a se desce a perna assim. Não olhaste nenhuma vez para onde queres ir. Tens que olhar para onde queres ir. Pensa mais, David. Pois, fazer um. David, foi só olhar para o cavalo. Não olhaste nenhuma vez para onde queres ir. Onde queres ir, ah? Primeiro ires para o sítio que queres ir. Tenta olhar para onde queres ir. Olha para lá, olha para lá. Aqui. Olha, olha, olha. Olha só os olhos. Olha, já estás com a garupa à frente. Ah, dos olhos, na letra, na letra. Abra a rédea esquerda. Abra. Não puxe para trás. Abra. Estás com a garupa muito à frente. Outra vez. Outra vez. Olha, olha. Levas a espada assim. Não puxe para trás. Leva. Ajuda-o a ir mais... Abrindo, abrindo. Vá. Bora, bora. Vai, vai. Leva-te a cabeça. Vai. Vai. Não é preciso mais trote. Aí é que vocês se sentem os dois ligados. É aí que tens que andar. Vá, agora entraste mais no canto. Ele não se consegue equilibrar. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Já está. Já está. Mantém. Mantém. Já está. Ora, estás a ver. Vai, David. Os olhos. Os olhos metem o corpo a ir para o sítio que tu queres ir. Não vale a pena estar a olhar para o cavalo. Olha para onde vais. Se olhares para onde vais, o teu próprio corpo dá a indicação ao cavalo para ir para aquele sítio. Mãos à frente. Não... 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 Não faças tu incidência à perna. Faz só com os olhos. E vai com os olhos para onde queres ir. Deixa eu ir. Olha. Agora para esse. Agora para ali para baixo, para a frente. Agora é para aqui. Já estás. Já estás a incidência à perna. Já estás. Agora vem com a bacia para mim. Perna esquerda. Olha para mim. Olha para a letra. Ok? Muito bem. Não deves sentir o cavalo andar de lado. Deves sentir o cavalo andar para a frente. Falta o trote levantado. Muda de mão. Olha para onde queres ir. Agora para aí para o... Agora para... Agora para... Para B. Para o Miguel. Para B. Olha para B. Olha para B. É que tu mesmo aí a tomares a linha do mãe. Não tomas bem. Porque estás a olhar para o cavalo. Claro. Tens que olhar. Já devias estar a olhar. Agora está lá o Gilberto. Mas é para ali. Deixa tá. Isso. E agora para aqui. Não. Estás a andar de lado. Tem, 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 tem. O cavalo não consegue estabilizar, percebes? Estás a andar de lado. Tens que ser um bocadinho mais suaves no pedir. Demorar um bocadinho mais no pedir. David, David. Não andes de lado. Tu não podes... Olha. Não podes sentir que vais assim. Tens que sentir que vais a trote como vais agora. O mesmo trote que vais agora. A bacia vai exatamente igual a quando estás a andar para a frente. Vai em diagonal para B. Olha para B e vai em diagonal para B. Ora. Agora vai em diagonal. Bem. Bora. As páduas. As páduas. As páduas. Ora. Ora. Isso. 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 É as páduas. As páduas têm que ir à frente. Não é a garupa. Muito bem. Melhor. Melhor. Outra vez. Mais o... David, mais controle. Hã? Agora fazer para a R. Agora fazer para a frente. Ok. Agora é para a R. Está bem. Não te preocupes com a cabeça do cavalo. Preocupa-te agora com a direção. É as páduas. É diagonal. Agora diagonal. Tens de vir para a frente. Tens de vir para a frente. Senão acabas longe. Tens de vir para... Isso. Tens de vir para a frente. Bem. Não, não, não. Calma. Ele estava bem. Ele estava bem. Olha. Vagarinho, pá. Passa. Passa. Vais fazer só... Ó, ó. Pá. Temos de falar aí um bocadinho mais baixo. Senão a gente tem de estar a gritar para os gajos ouvirem. Principalmente quando chega aqui. Não. É assim. O... O... Faz agora para lá, para estares a perceber o que é que eu estou-te a dizer. Muitas vezes estás com a... Estás a fazer acendência à perna e tu pensas que não estás em acendência à perna, mas já estás em acendência à perna. Era o que estava a estar a acontecer agora. Faz agora de cá para lá e faz... Eu vou te dizer. Porque tu... Porque tu... Quando ele está acendência à perna que eu quero, é uma acendência à perna que tu nem te percebes que o cavalo está a andar de lado. Não é preciso tanto cruzamento, tanto cruzamento. Por isso é que há muita gente... Daqui a bocadinho a gente vai ver uma lição. Daqui a bocadinho, se estiveres atento às lições, vais ver uma lição de um cavalo que anda a direito, em acendência à perna e ele pensa que vai a direito. E vai sempre a acendência à perna. Portanto, se estiveres atento... E para ele vai a direito. Portanto, tu é a mesma coisa. Quando tu estás a acendência à perna, estás a pensar que estás a direito. Vai lá fazer agora... Apanha... Portanto, sais um bocadinho antes do Gilberto... Porque a câmara... E apanhas... E vais para ver. Olha para... E olha para ver. E agora olha para o espelho. E tenta ir... Olha para ver e depois para o espelho. Já viste onde é que tens a garupa? Já... Estás a ver? Agora olha para ver. Olha para ver. Estás a ver que tu andas de lava? Ora, agora... Isso. Agora repara. Não consegues ir para a frente para ver em diagonal. Vai outra vez. Trote. Descomplica. Descomplica. Avança a mão e vai para a letra. Avança a mão. Ora. E agora mete a perna e avança a mão. Deixa-o ir. Deixa-o ir. Está perfeito. Está perfeito. Estás a ver? Isto é uma acendência à perna. É só isso. Isto é uma acendência à perna. Isto é que é o cavalo a avançar exatamente no mesmo ritmo. Olha para onde vais. Olha para onde vais. Olha para onde vais. E solta o cavalo. Solta o cavalo e vai para onde vais. Ora aí vai. Solta o cavalo. Ora aí está. Não compliques a equitação. Não queiras sempre estar a dizer ao cavalo vai para o lado, vai para o lado. Não. Quando está na direção deixa-o ir. Deixa-o deslizar. Olha para onde vais. E agora solta. E agora solta. Deixa-o ir. Olha para onde vais. Mais. Isso. 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 Isso é que é uma acendência à perna. Não olhes para o cavalo. Não olhes para o cavalo. Tens que sentir. Tu tens é que sentir. Podes dar um controlo. Um bocadinho. Eu não me importo que tu faças isto, isto e que voltes para lá. Mas tens de estar mais tempo. Mais tempo a olhar para o sítio onde vais. Quando tu fazes o grande prémio. Quando chegares ao grande prémio como é que vais fazer? Como é que vais fazer? Se tu antes de M não estiveres a olhar para antes de E. E quando estiveres quase a chegar a S não estiveres a olhar para F. Já foste. Percebes? Portanto tens mesmo que antecipar. Os olhos sempre para a frente de onde vais. Ora aí está. Os olhos à frente. Agora olha para K. Agora olha para C. Pá. Agora começa já a virar e a olhar para E. E avança a mão e vai para E. Vai para E. Vai para E. Avança a mão. Vai para E. Já não estás aí para E. Estás a querer andar de lado. As espadas. Ora. Assim já é. Olha. Não foste para E. Dias-te parar aqui. Olha. Porquê? Porque nunca... Assim que viraste deixaste-o pôr a garupa. E foste de lado. Não foste para frente. Vai lá outra vez. Esse trote que estás a sentir aqui é o que tens de sentir de A para E. De A para E sim. Como estás na diagonal. De A para E. Diagonal. Olha para mim. Diagonal. Vira, 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 vira. Agora assistência à perna. Perna de... Rede à direita. Flexão à direita. E agora a perna esquerda. A perna esquerda está a vir para cá. Não. Estás a fazer um ladear. Isso não é... Flexão à ganache. Não há flexão nenhuma, não é? Não estás a fazer assistência à perna. Estás a fazer um ladear. E estás a deixá-lo descair. Outra vez. Agora encurva à direita aí e entra... Entra na linha do meio assim. Isso. Entra na linha do meio encurvado à direita. Ora. Agora olha para aqui. Para aqui, para aqui. Avança para aqui. Não, não. Menos garupa. Não põe... Não vês que não estás a andar... Estás a andar para o lado. Ok. Melhor ao fim, mas... Sentes que tu andas muito para o lado. Outra vez. Vai só a direita. Vai a direita. Vai a direita aí. Na parede. Vai a direita na parede. Mete a cara na direita. Isso. Isso. Ora. Isso. Melhor. Ok. Agora corta numa paralela à pista. Não cortes ali no meio. Paralela três quartos. Isso. Três quartos. Normal. Três quartos. Normal. Vem a direita. Vem a direita. Agora tranquilo. Isso. Assim. Direita. E agora tenta ir para S. Com as espadas. Só com a espada. Abre a rédea esquerda. Abre a rédea esquerda. Vai. Vai. Exato. Exato. Outra vez. Para cá. Três quartos. E quando tiveres numa certa altura tentas pensar espada adentro mas a mandar logo as espadas para a esquerda. Espadas para a esquerda. Agora as espadas para a esquerda. Não ponhas garupa. Não ponhas garupa. Só as espadas. Espadas. Agora vira aqui para mim. Vira para mim. Faz um círculo para a esquerda. Círculo para a esquerda. E agora cara na direita e o cavalo a fazer isto. Assim. Assim. A descair para aqui. Isso. E anda assim para cá e abre a rédea esquerda. Ora. E vira para cá. Vira. Vai virando. Vira. Vira. Vira para lá. Vai para lá. Círculo. Círculo. Isso. Não ponhas garupa. Espadas à frente. Abra a rédea esquerda. Cara na direita. Devagarinho. 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 Lixeiro. Bem. Agora vais virando. Isso. Agora vai para a diagonal lá para o vundo. Assim. PS. Empurra com a perna esquerda um bocadinho. Para ele não. Solta a rédea esquerda. Solta a rédea esquerda. E agora há espadas. Espadas. Isso. Espadas. Espadas. Solta a rédea. Isso. Isso. Este tipo de trabalho que tu tens de trabalhar o cavalo. Controlar a espada. Saber o cavalo. Ele fica. Ora. Agora vem outra vez. Vem outra vez para aqui. Para a diagonal pequena. Círculo com a cara na direita. E agora círculo com a cara na direita para cá. Para cá. Espada para cá. Vira a espada para cá. Isso. Isso. Agora solta, solta, solta. Menos garupa. Menos garupa. Perna esquerda. Bem. Vai virando. Agora vai para lá. Solta a rédea de fora. Isso. Solta a rédea de fora. E perna esquerda. Perna esquerda. Ora. Melhor. Melhor. Já não está a meter tanta garupa. Mas é. E o gajo não controla o cavalo com a perna esquerda. O gajo bloqueia ali. Estás a ver? O gajo não consegue. Vai. Isso. Mas o cavalo, assim, mobilizando-lhe as espadas, já se põe direito. E se põe direito ganha logo cadência. Este cavalo ganha logo ali cadência. Perna esquerda. Good. Quando a curvas à direita não tens a meter por perna esquerda para ele não pôr a garupa. 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 Tu queres é que a espada vire para mim. E a garupa vá para lá. Espada para mim. Ora. 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 Melhor. Melhor. Isso. Melhor agora. Percebes isto ou não? Agora se tens a perna para cá. Para aqui. Para o Miguel. Para o Miguel. Para o Miguel. Fleta. Fleta à esquerda. Fleta à esquerda, porra. Olha para o Miguel. Vá. 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 습니까. Porque. Se tu não olhares para onde vais. Tu nunca vais ter a certeza que estás a fazer o exercício bem para onde queres ir. Ainda por cima as provas. As provas é tudo com letras e é tudo com pontos de referência. Tu não podes estar a montar aqui e depois de repente. Epa. Onde é que está o V? Ai ao final está ali. Por isso é que depois as pontuações não passam para os setenta e cinco e para os oitentas. Não é? A precisão. é a precisão e para além disso tu assim estás a mandar não sei se reparaste estávamos a pôr pôres as espadas à frente da garupa quando tu estavas a pôr aquelas extensões a garupa ia para um lado as espadas iam para o outro o cavalo não se consegue conectar não ias assim tanto que ele agora estava a ganhar swing tu puseste-lhe as espadas à frente da garupa sempre ganhaste facilidade em fazer isto então pôs as espadas onde queres pronto não é empurraste é só o cavalo por ele endireitou-se começa a ganhar o cavalo aí mostra a qualidade é que quando se endireita anda logo bem tens que andar tens a grande coisa para fabricar tu tens que controlar o cavalo ser capaz de fazer isto e tu estás a deixá-lo fazer isto no desequilíbrio total e não consegues lhe fazer uma meia passada por isso é que um pôr não é que tu ensinas um pôr o que é que é difícil fazer um ladear comprido ou fazer um ladear mais apertado pá muito mais difícil fazer um ladear comprido depois mais tarde é mais difícil fazer um ladear apertado mas isso é outra coisa mas isso é outro filme já estamos a falar mas é depende se eu fizer um trote se eu fizer eu posso fazer um ladear de F de F até para R para entre V e E mas não vou ter a qualidade de trote pois como deve ser eu faço ando para o lado para o catecatec e vou para o lado mas isso não é ladear a trote não é ladear o cabelo se empurra e vem com a inspeção fazeres de F para E é uma porra mas de F para P é mais fácil porque o metes no andamento ele é um cabelo novo tens de coincidar a andar direitos fazer as forças boas e olha para onde vais não podes montar assim isso é vício isso é vício de quem não está sozinho andar em casa ali no coiso e nunca só estás à procura do feeling e do que estás a querer ver e isso não me presta para nada tens de começar a ter olhar sim para controlar qualquer coisa mas a seguir dar prioridade para onde vais as trajetórias as trajetórias as trajetórias direitam-te ao cavalo aquilo que estávamos lá a ver agora andas em círculo olha que é o círculo agora é um quadrado transformas a mesma medida em um quadrado agora não sei o quê teres um bocadinho isso tem que estar epá porque isso é que te vai isso é que te vai pôr o cavalo fino às tuas ajudas e tu se tiveres a dizer eu vou para C a primeira a primeira reação é um bocadinho assim é um bocadinho assim tu já estás a endireitar se estás assim demoras três passadas e nem vê nada e quando olha para a frente já não está a ver se olha já perdi onde é que está o C e acabas por ser imediato e acabas por o cavalo encontrar o ponto porque no fundo a gente tem que pensar que a retitude é uma coisa que dá conforto ao cavalo para ele acartar com o peso do cavaleiro não é? bora pode começar quando estou a dar conforto estou a endireitar estou a lhe a dizer olha estás a ver podes acartar comigo de uma forma mais fácil ah pois atrás